Antes de desistir Essa mágoa dentro de você Me diz porquê Antes de desistir Pensa nas promessas e nos planos Os dias vão passar, talvez os anos No tempo certo tudo eu vou cumprir Mas confia em mim Antes de desistir Essa bem de onda eu te tirei Lembra que jamais te abandonei Nas feridas que eu suportei Antes de desistir Vai na igreja, abraça os teus irmãos Cante aquela mesma canção Pensa em tudo que eu te falei Pensa em tudo que eu te falei Será que eu me enganei Antes de desistir Antes de desistir Vai na igreja, abraça os teus irmãos Cante aquela mesma canção Nessa vida ninguém vale mais Mais Do que ninguém Antes de desistir Antes de desistir Pensa em tudo que eu te tirei Lembra que jamais Lembra que jamais Lembra que jamais te abandonei Nas feridas Nas feridas que eu suportei Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Dê mais um sorriso Dê mais um sorriso pra alguém Sem se interessar no que ela tem Nessa vida Nessa vida ninguém vale mais Do que ninguém Ninguém vale mais Do que ninguém Não se você vai ordem Mesmorora Que chamem O que você tem Agora Gana N caç達 Acroivo Gana Feta Tom Llegando Llegando Obrigado.